Qual será a cor desse dia? Que sensações ele inspira? Cada dia é uma oportunidade para viver, com bem-estar e prazer, mais um pouquinho da vida. Aproveita a cada instante com entrega e sensibilidade. E por onde quer que se vá, inspirar beleza, delicadeza e leveza. Natura Todo de Orquídea é uma nova fragrância que combina notas leves, cremosas e confortáveis. E traz um sensorial de prazer, aconchego e delicadeza. O sabonete em barra esfoliante, elaborado com óleo 100% vegetal e enriquecido com açúcar orgânico e combinado a um ativo emoliente, limpa e deixa na pele uma sensação de suavidade e maciez durante e após o banho. O sabonete líquido esfoliante tem uma fórmula com agentes de origem vegetal que promove uma esfoliação leve que limpa e renova a sua pele. Sua textura cremosa forma um filme macio sobre a pele, deixando uma sensação de conforto que permanece por muito tempo. O hidratante corporal Orquídea completa o ritual de conforto e delicadeza, oferecendo nutrição, vitalidade, maciez e pele sedosa durante todo o dia. Sua fórmula, que combina proteínas de cereais e de arroz, é enriquecida com manteiga de karité e ingredientes emolientes vegetais que ajudam a fortalecer a camada protetora da pele. A fragrância deixa no seu corpo e na sua memória uma sensação de conforto e feminilidade. Natura Todo-Dio Orquídea é um convite para você experimentar um prazer em plenitude todo conforto e aconchego que vivem nos seus dias. Natura Todo-Dio Orquídea. Descubra a poesia na sua rotina.